Rolando QG MC Reisim na voz Entendeu, não entendeu Não me prometeu nada, mas entregou demais Me olhou de casa e jogou pra trás Marquinha afiada, vem mais que covade Ficou de quarto, tu já sabe Eu vou te pegar Vou te lamber, vou te morder, te arranhar Então se prepara pra me ver, sentar Porque tu gosta da loirinha Dá pra mentiradinha que te tira o ar Cola no QG O que vamos fazer? Muita pressão, ela cavalgando, tira brava Monta, monta por cima, entra a menina levada Toma sequência, vem sussurrando, falando maldade Faz a posição, fica prontinha pro abate Eu vou te pegar Vou te lamber, vou te morder, te arranhar Então se prepara pra me ver, sentar Porque tu gosta da loirinha Não me prometeu nada, mas entregou demais Me olhou de casa e jogou pra trás Marquinha afiada, vem mais que covade Ficou de quarto, tu já sabe Eu vou te pegar Vou te lamber, vou te morder, te arranhar Então se prepara pra me ver, sentar Porque tu gosta da loirinha Dá pra mentiradinha que te tira o ar Cola no QG O que vamos fazer? Muita pressão, ela cavalgando, tira brava Monta, monta por cima, entra a menina levada Toma sequência, vem sussurrando, falando maldade Faz a posição, fica prontinha pro abate Eu vou te pegar Vou te lamber, vou te morder, te arranhar Então se prepara pra me ver, sentar Pra dó que eu não vi Sempre a seu logo Cola no QG